Foram liberados hoje quase 10 bilhões de reais em crédito extra. Parte do recurso vai para o Ministério da Educação, sendo 5 bilhões e 200 milhões de reais para o Fundo de Financiamento Estudantil. As inscrições para o FIES começam na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. Outros 580 milhões de reais vão para livros e materiais didáticos. Os municípios afetados por desastres naturais também serão atendidos com recurso extra. 4 bilhões e 600 milhões de reais vão para o programa emergencial de reconstrução.